25 pessoas ficaram feridas em uma batida entre um trem e um ônibus hoje de manhã no bairro Cajuru, em Curitiba. O ônibus destruído ao lado do trilho do trem no bairro Cajuru, em Curitiba. Este vídeo, feito por um morador, mostra as equipes de resgate do corpo de bombeiros e do SEAT. Diversas ambulâncias foram necessárias para socorrer os passageiros e o motorista. No total foram 25 vítimas, foram destinadas ao hospital do Cajuru, São José e Evangelico. De modo geral, não foi grave a maioria das vítimas. De acordo com o batalhão de polícia de trânsito, o maquinista afirmou que deu todos os sinais sonoros possíveis. Já o motorista do ônibus não pôde prestar nenhum esclarecimento por causa do estado de saúde. Após sair do hospital, ele deve esclarecer o que de fato aconteceu. Mas sempre importante em qualquer cidade desse estado, que a pessoa que está chegando próximo a uma linha férrea, pare, diminua a velocidade e olhe para os dois lados, porque a sinalização em muitos locais, infelizmente, não existe.